Santo, que toda a terra proclame que Ele é Santo Esse é o nosso Deus, outro igual não há Santo, somente Ele é magnífico em santidade Todo joelho se dobrará e toda língua confessará Ele é Santo, Senhor unipotente, grande e excelente é o Seu nome Merecedor de toda glória Santo é o Senhor Jeová Santo, que toda a terra proclame que Ele é Santo Esse é o nosso Deus, outro igual não há Santo, somente Ele é magnífico em santidade Todo joelho se dobrará e toda língua confessará Ele é Santo, Senhor unipotente, grande e excelente é o Seu nome Merecedor de toda glória Merecedor de toda glória Santo é o Senhor Jeová Ele é Santo, Senhor unipotente, grande e excelente é o Seu nome Merecedor de toda glória Merecedor de toda glória Santo é o Senhor Jeová Santo é o Senhor Jeová Glória a Deus Aleluia